Nós temos um grupo disciplinário forte em termos de empreendedorismo, especialmente nas escolas de centros empresariais e portanto também esse grupo tentou organizar-se de forma a ajudar ou apoiar os alunos para além daquilo que eram as questões curriculares. A necessidade da resposta à solicitação de alunos e antigos alunos para além da componente meramente académica e depois a tal oportunidade de uma candidatura à agência de inovação. A missão que nós definimos foram basicamente duas, digamos que uma primeira que tinha a ver com a relação com o envolvente a que nós chamamos de construir pontos. Fizemos ali aquela imagem propositadamente, esta relação das escolas, das universidades, dos politécnicos com as empresas é um jogo difícil, é um jogo também com muitos riscos, ou pelo menos são sentidos riscos de um lado e do outro. Portanto, das duas, uma, nós conseguimos criar estas pontas com muita cumplicidade e muita confiança. Enquanto não há confiança, não há projetos. Ou então, digamos que ficamos com as primeiras conversas e nós chegamos a barulhamento. Quanto a objetivos, portanto, convencer as pessoas a atravessar as pontas, não basta construí-las, mas é preciso que, através de um vencer, um conjunto de barreiras que existem, levar a que do lado da academia haja vontade e haja estímulos para que possa haver projetos com as empresas e do lado das empresas também abertura para nos receberem. Porque não se pode colocar sempre o problema apenas do lado das escolas. As escolas, por vezes, de facto, têm algumas dificuldades nesse relacionamento, mas as empresas nem sempre nos acolhem também com braços abertos. Portanto, digamos que a resistência dos dois lados e aquilo que é a nossa missão enquanto tal serviço de que vos falei, que se chama OTIC, é exatamente de tentar vencer essas famílias. Em termos de um segundo objetivo, vencer o medo e calcular o risco, tem muito a ver com os nossos alunos e ex-alunos. Já se falou aqui disso, não há negócios sem risco. Portanto, aquilo que nós tentamos é apoiá-los ao longo do percurso, no sentido de, pouco a pouco, irem tentando perceber que, de facto, há riscos, mas que esses riscos podem ser calculados. Em terceiro lugar, estimulado o dramato-empreendedorismo, aqui num sentido mais escrito, digamos assim, que tem a ver com a criação de empresas que possam surgir, as ideias tão bem que vão surgir. A nossa estratégia, portanto, digamos que chamamos isto de uma estratégia de TEA, onde temos um conjunto de atividades e um conjunto de parceiros. As atividades, dividimos-as num quadro, categorias, ideias, empreendedorismo, financiamento e transferência técnico. Temos, num princípio da linha, os chamados concursos de ideias, organizámos três no último ano e meio, portanto, o primeiro chamado concurso de ideias de setubal e empreendedorismo, estivemos no chamado quinto polo e empreendedorismo, estamos agora no sexto polo e empreendedorismo, que é uma iniciativa de todos os institutos politécnicos, portanto, para um concurso de planos de negócio, em que nós convidamos os nossos alunos a apresentar ideias. Temos um plano de formação associado, temos que elaborar um plano de negócios, há um concurso regional, depois há um concurso nacional, a nível de israelias, temos também as chamadas escolas de verão, de verão, o PISCAM, formação, learning by doing, o que é que é isto? São atividades práticas ao porto, em que os alunos, a brincar, digamos assim, aprendem a ser empreendedores. Normalmente, há ação de formação de uma semana, que nós fazemos uma a duas vezes no ano. Temos, na nossa instalação, uma pré-incubadora chamada ActiveLab, que é que é isto? É um espaço onde os alunos podem desenvolver as ideias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.